E aí, pega a pipoquinha que tá chegando aqui, as rapidinhas do Fabinho, deixa eu ver se a pipoca tá boa. Hum, muito boa. Boa tanto quanto essa notícia que eu vou trazer pra vocês agora. Mas antes eu vou pedir pra você deixar aquele like, aquele joinha, aquele gostei, espertíssimo pra gente. E se você não tiver inscrito ou inscrita no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, é de graça, tá bom? Ativa o sino de notificação e palavrinha todas. Nós vamos falar dele, o ex de Preta Gil, Rodrigo Godói. Ele reapareceu aí, hein? Ele que anteriormente adotava uma postura assim de defesa ferrenha da sua privacidade, até mesmo recorria às redes sociais de forma explosiva para exigir respeito à sua vida pessoal, agora optou por uma abordagem oposta. Após meses evitando falar do assunto, ele escolheu trazer à tona um episódio íntimo admitindo seus erros publicamente. Essa transformação de comportamento é particularmente marcante, considerando que Godói costumava rejeitar a ideia de ser tratado como uma figura pública, chegando a ameaçar processos judiciais contra invasões de sua privacidade. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, essa mudança radical está diretamente ligada à sua participação na segunda edição do reality show A Grande Conquista da Record TV, que estreia agora no próximo dia 22 de abril. Godói está entre os participantes do programa e quer ingressar com uma imagem assim menos prejudicada. A sua decisão de divulgar o desabafo no Instagram, vestindo a clássica camiseta branca da Paz, como fazem, aliás, todos os cancelados, é uma clara tentativa de amenizar os danos à sua reputação antes de sua participação no programa. E olha, gente, essa mudança de postura do Rodrigo, embora possa parecer abrupta, revela uma estratégia assim cuidadosamente planejada para gerenciar a sua imagem pública e potencialmente recuperar o terreno em sua nova carreira profissional após uma temporada como papagaio de pirata. Seu desafio agora será convencer o público da sua autenticidade, das suas palavras corajosas, da sua genuinidade e também as suas intenções que são legítimas. E aí, você vai torcer por ele? Conta pra mim. Essas e outras notícias você acompanha aqui no canal Fábio Parpinelli, nas rapidinhas e também na nossa live às 9 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.